A Alexa não vincula no controle universal multilaser, gente, a gente vai tentar resolver isso, tá? Não garanto que vai funcionar pra todo mundo não, mas a gente pode tentar, tá legal? Eu vi aí muitos comentários de vocês aí dizendo que vocês não estão conseguindo mais vincular a Alexa, que a Alexa parou do nada, não tá mais funcionando com o controle remoto multilaser livre, então eu vou tentar fazer algumas configurações aqui pra gente ver se vai voltar a funcionar. Vinculação de conta, não foi possível vincular sua conta. É, vocês estão certos. Tente novamente mais tarde. Então vamos clicar aqui em fechar. Eu achei um novo aplicativo aqui chamado Smart Tuya, e esse aplicativo tá funcionando perfeitamente pra gente poder controlar os aparelhos que já tem conectado ali, a gente não precisa mexer em nada, é só entrar com o nosso login e nossa senha que a gente entrava lá no Casa Conectada. Mas vocês também, gente, se vocês não quiserem conectar nesse, vocês podem conectar nesses outros apps aqui, ó. Quer ver? Eu vou clicar aqui só pra vocês verem. Multi Casa Conectada. Vou clicar aqui em perfil. E aqui você tem a opção pra entrar com a Alexa ou com o Google Assistente. Você também vai controlar a tua casa com o Google Assistente tranquilamente, tá bom? Que realmente aquele aplicativo não tá funcionando mais, pelo menos por enquanto. De repente é só um bug que vai voltar a funcionar logo. Mas a gente ainda não sabe, né? Então, enquanto isso, a gente vai baixar esse aplicativo aqui. A gente vai clicar aqui em Alexa. Aqui a gente vai clicar em Mais. Vamos clicar em Skills e Jogos. Aqui em cima a gente vai escrever Smart Tuya. Ó, pronto. Esse aqui. Smart Tuya. A gente vai clicar nesse primeiro, ó. Tuya Smart. Aqui a gente vai ativar ele. Ativar para uso. E aí a gente vai fazer a vinculação. Vamos entrar com o nosso login e com a senha. Igual a gente entrava no outro. Se não tiver aqui escrito Brasil, porque como eu já fiz o teste, meu já tá assim. Mas se não tiver, você vai clicar nessa setinha. E vai procurar aqui até você achar o lugar que você quer. Ó, Brasil. Aqui você vai entrar com o seu e-mail e sua senha que você entrava lá no Casa Conectada. Aqui embaixo vai ter para você colocar a sua senha, tá? Mas é como eu já tinha feito o login e a senha antes. Já tinha conectado. Por isso que tá assim, já mais fácil para mim. Eu vou clicar aqui em Link e concordo. Vou clicar em Próximo. Aqui você tem que encaixar aqui nesse lugarzinho. É só arrastar, tá? É um quebra-cabeça. Você arrasta para colocar na posição certinha que tá pedindo ali. Aqui eu vou entrar com Casa Conectada. Tá bom? Que é o aplicativo que a gente tá usando. Vamos clicar aqui agora em OK. Aqui a gente vai clicar... A gente vai colocar aqui nessa senha a mesma senha que a gente usava lá na Casa Conectada. Não vai alterar nada, tá? Aqui nesse olhinho você clica para olhar se a tua senha tá certa ou errada. Então aqui você tem que clicar aqui para eu lhe concordo. Vamos clicar em Próximo. Aqui a gente arrasta de novo e coloca aqui no lugar, igual tá mandando. Então aqui a gente clica em Autorizar. Aqui a gente clica em Continuar. E aqui tá fazendo a vinculação de conta. Tá vendo? Não precisou alterar nada, ó. Sua conta tua e a Smart foi vinculada com sucesso. Aí a Alexa já reconheceu essa skill que tá tudo certo. Enquanto a outra ela não tava reconhecendo. Tava dando tudo erro. Vamos clicar aqui em Fechar. E aqui, ó. A Alexa está detectando dispositivos aos quais se conectar. No caso, o ar-condicionado que eu tenho conectado pelo controle universal Multilaser, TV. Aí aqui, ó. A Alexa não conseguiu encontrar um novo dispositivo para se conectar. No caso de vocês, já vai aparecer aí que apareceu um monte. Demora um pouquinho, porque ela vai estar conectando todos que você já tem conectado. Mas no meu aqui tá falando que não tem, porque eu já tinha feito antes. Então ela já tá conectada com eles na minha rede. Então eu vou clicar em Avançar. Aqui, ó. Já tá tudo aqui, ó. Projetor, ar-condicionado, TV1, TV2. Porque eu já tinha feito antes para um teste para vocês. Dispositivo que você está tentando adicionar já está conectado. Então aqui, se chegar nessa parte aqui, você vai adicionando um por um. Vamos supor, tu tem uma televisão. Onde ela tá? Tá no quarto. Aí eles vão botar um. Ou a luz. Onde ela tá? Tá na sala. Aí você vai adicionando um por um. Igual eu fiz aqui. Só que o meu já tá adicionado. E não tem erro, porque eles vão explicando para você. Vão te dando opção para você clicar. Tá legal? Aqui, sim. Dispositivo está conectado. Vou clicar em OK. O dispositivo está configurado e pronto para uso. Então esse vai ser o meu aplicativo agora. Já que aquele casa conectada não tá funcionando mais. Vou clicar em OK. E tá tudo certo. Aí aqui ele já me mostra aqui que tá tudo conectado. Ó, a luz da sala, a luz do quarto. Igual tava antes. Agora eu vou mostrar lá para vocês funcionando, né? Porque o meu ar-condicionado, ele não tem Bluetooth. E eu só consigo desligar e ligar ele. Com esse controle remoto eu consigo fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês ali como que vai ser. Aqui já acabou, tá gente? É só a gente já sair daqui, ó. Que já tá tudo vinculado. Pode sair, pode sair. Beleza. Aí aqui, você vem aqui no Smart Tuya. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar aqui de novo. Já saímos de lá. Vamos clicar aqui. Configurações. Vamos aí. Configurações do dispositivo. Aqui já tá tudo certo. Ó, projetor. Tá vendo? Meu projetor tá ativado. Luz da sala. Ar-condicionado. Tá tudo ativado porque eu tô com o controle universal, tá? Porque senão não estaria ativado, não. Agora eu venho aqui, vou clicar em mais, skills e jogos. E aí eu vou colocar aqui Smart Tuya só para me ver o que ele tá pedindo aqui, rapidinho. Smart Tuya. Pronto, Smart Tuya. Vamos ver o que ele tá pedindo aqui. Vamos clicar nele? Vamos ver? Ah, vamos clicar em iniciar. Tá vendo? Agora ele tá pedindo iniciar. Vamos clicar nele aqui. Aí aqui, você vai clicar em qual dispositivo você quer controlar. Se é no telefone. Este dispositivo, que significa o seu telefone. Se é na Echo Dot, que no caso a Echo Dot é a Alexa, que é essa daqui. Se é o Fire TV, que no meu caso eu tenho Fire TV. Mas então eu vou botar aqui é na Echo Dot de Josilene. Aí aqui, calma aí, eu vou clicar. Calma aí, isso aqui tá atrapalhando. Eu vou clicar aqui em iniciar. E pronto, ó. De momento, o robô de limpeza não é suportado neste local. Pode experimentar funções de dispositivos de outros tipos. Por exemplo, fichas, luzes. Alexa, descubra meus dispositivos. Alexa, liga luz. Tá vendo? Ela já tá falando algumas coisas aí de robô, que eu nem sei que robô é esse. Mas a gente vai clicar aqui em concluído. Agora sim tá concluído, tá bom? Tá tudo certinho. Então, beleza. Tá falando pra iniciar, mas se a gente iniciar aqui, vai dar na mesma coisa que tava antes. Então, não precisa. A gente já pode sair daqui. Beleza, acabou. Agora eu vou levar minhas coisas lá pro quarto pra vocês verem o controlando através do controle remoto universal pela Alexa, né? Pessoal, eu tô aqui com a Alexa. Tô aqui com o controle remoto universal Multilaser Live. E ali tá a minha TV, que é de 1900 do Bolinha. E ali tá meu ar-condicionado. Então, eu vou agora pedir pra Alexa ligar meu ar-condicionado, ó. Alexa, ligar. Tudo bem. Aí, gente. Viu? Que incrível, né? Alexa, ligar TV. Tudo bem. Aí, ó. Na mesma hora. Alexa, canal 13. Tudo bem. Aí, ó. Muito bom, né? Alexa, canal 5. Tudo bem. Vamos ver aí. Aí, ó. Canal 5. Tá passando aí tudo chuva e escada. Alexa, desliga o ar. Tudo bem. Aí, viu, gente? Desligou. Mas tem hora que você tem que falar várias vezes pra poder ela entender uma, tá? Aqui. Alexa, desligar a TV. Tudo bem. Na TV já é mais fácil. Mas no ar ali, nossa, demorou, hein? Agora, olha outra coisa, gente. Vocês vão aprendendo aí com o tempo como aumentar o volume. Porque eu ainda não descobri que eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho. Só porque vocês deixaram muito aí no comentário falando que não tava conseguindo conectar na Alexa, né? Mas essa opção aí do Smart Tuya foi ótimo, né? Porque pelo menos a gente continua fazendo as mesmas coisas que tava fazendo antes. Sem mudar a configuração, sem mudar nada, né? Ah, não repara essa antena aí, não. Porque ela funciona, tá? Foi essa que tava funcionando ali que vocês viram. Então é isso, gente. Deixem o joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não. Porque se não deu, eu vou ver um outro aplicativo que funcione, né? Porque esse funcionou, mas não é lá grande coisas, né? Mas pelo menos é um quebra galho até o outro ficar bom. Então é isso. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!